Hoje mais um lindo tape deck da Gradiente, desta vez o CD4000 famosíssimo, o equipamento fez muito sucesso Foi objeto de desejo por muitos anos, aqui ó, modelinho dele aqui, Gradiente, 110-220V, está aqui a chave de voltagem dele E todos os dizeres que vinha de fábrica quando foi lançado, a gente está vendo aqui conexões RCA entrada e saída e conexão DIN também E o cabo de força ainda original, eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para curtir esse deck Virei aqui o tape deck, nós vamos apreciar a beleza desse equipamento, o estado que ele se encontra A gente vai vendo aqui gabinete original, super bonito, sem marcas, a frente dele lindíssima também Eu vou acender aqui, ó, muito bacana esse fluorescente dele Eu vou mudar aqui as teclinhas para vocês verem acendendo aí os ledzinhos, tá? E o de gravação vai acender daqui a pouquinho, a gente vai já pôr uma fita para rodar Eu vou abrir aqui o compartimento e a gente vai zerar o aparelho Para a gente já ir gravando enquanto nós vamos conversando um pouquinho Vou pôr uma cassete aqui convencional, tá? E a gente vai preparar ele para a gravação Rec, play, pronto, está pronto para a gravação Nós vamos soltar aqui o CD e nós vamos soltar aqui a gravação Pronto, a gente vai ver aí, eu deixei com a gravação o nível um pouquinho mais alto Para vocês verem os leds funcionando, tá? Está gravando com uma fita normal, já acendeu o led ali de gravação, tá? Então aí todos os leds praticamente tudo aceso aí para a gente ver direitinho E enquanto isso a gente vai vendo o painel do aparelho sem nenhum tipo Eu vou baixar o volume Sem nenhum tipo aqui de dano na serigrafia Ou nos botões, ou nas teclas As teclas todas alinhadas, um equipamento super bonito Compartimento também muito bacana Cabeça SA A gente vai vendo aqui, ó Isso aqui são duas tarraxinhas Você pode remover esse compartimento Para fazer limpeza, né? Coisa do gênero Aqui está, então, um painel super bonito Super conservável Ele tem aqui, ó A tecla Power Conexão para fone de ouvido E também conexão para microfone independente Tem a tecla Vidobe Para você melhorar aí a questão dos ruídos Eu não acionei, está funcionando normal aí Aqui você escolhe o tipo de fita Normal, né? Ferro Como ou metal Então o aparelho tem bastante possibilidade aí, né? Aqui você tem níveis de gravação individuais E aqui a gente tem o contador E mostra aí funcionando E nisso aí a gente já pode, então Parar a gravação Eu vou parar aqui Pronto, parei Eu vou desligar o CD Para a gente não confundir nada Vou virar aqui para a tape A gente vai fazer o seguinte, ó Nós vamos adiantar um pouquinho a fita agora Para a gente ver que funciona E nós vamos Atrasar agora Até o ponto interessante aí da gravação Para a gente ver o nível, como é que ficou Então funciona o avanço E o retrocesso também Vamos ouvir agora a gravação como ficou O que você está ouvindo agora É o tape deck, gente Olha aí, ó A qualidade de gravação do aparelho Não tem nada aí abafado Não tem nada fora de rotação Eu vou... Então ficando por aqui Agradeço a atenção de todos vocês A gente viu aí o deck CD 4000 da Gradiente Um grande abraço a todos Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser, um grande abraço a todos Até lá Um grande abraço, tá? Um grande abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.